Yuji, quando que o Victor volta? Amanhã. Amanhã? Eu vou usar a luva dele, não falo pra ele não, tá? Vista aí enrolando, passeando, aqui é... Tem que treinar, pô. Fica aí dormindo, eu vou treinar com a luva dele pra ver se me dá mais força. Osso. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui.